Este acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira na Avenida Tupi, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. Este veículo Gol estava estacionado quando resolveu fazer a conversão para retornar no sentido centro-zona-sul, cortando a frente do motociclista que acabou colidindo. Este tipo de manobra é proibida na Avenida Tupi. A regra é que os carros sigam até a rotatória mais próxima para fazer o retorno, para evitar justamente este tipo de acidente. O motociclista Gustavo Sarturi, 22 anos, foi atendido pelo CIAT do Corpo de Bombeiros com Ferimentos Leves e encaminhado à UPA. A polícia militar também esteve no local. No Gol, ninguém se feriu, dando os materiais de regular monta nos veículos. O veículo Gol, além de receber as multas por manobra proibida, terá que pagar todos os prejuízos que provocou.